Como remover uma pia de cozinha Desconectando a pia Avalie que tipo de pia você possui Essas pias de cozinha tem dois tipos básicos As que são montadas por baixo das bancadas e as que são simplesmente postas na abertura das Bancadas Há algumas diferenças mínimas no processo de remoção desses objetos E elas serão explicadas neste Guia Abra o armário sob a pia A maior parte do seu trabalho será feita nesse local Assim, remova tudo o que puder dali Dessa forma, você terá mais espaço para se locomover e um lugar onde colocar um balde ou as suas ferramentas Vista os óculos e as luvas de proteção A área que fica abaixo da pia é pequena e confinada Com vários tubos e outros perigos aos seus olhos Este trabalho pode gerar uma bagunça Vestir luvas é uma boa ideia Lembre-se que usar equipamentos de proteção individual pode parecer chato Mas pode acabar evitando dores ou ferimentos a longo prazo Desconecte o triturador de lixo Caso haja um A eletricidade e a água não combinam Assim, desconectar essa peça assim que possível é uma excelente ideia Você pode até desligar o circuito ao qual o triturador estava conectado Vá à caixa de fusíveis da sua casa e desligue o disjuntor que controla o local Desligue o fornecimento de água no local Abaixo da pia devem haver duas válvulas separadas Uma para a água quente e outra para a água fria Em alguns casos O manipulo que desliga a água quente é vermelho e o da água fria é azul De qualquer maneira Gire ambos em sentido horário até que eles fiquem travados Verifique se isso funcionou tentando ligar a torneira É normal ver algumas gotas no início Mas o fluxo normal terá acabado Se ainda houver água Você pode precisar consultar um encanador para trocar as válvulas Se não houver válvulas abaixo da pia Você deverá localizá-las mais próximas aos tubos Procure os manípulos até onde for capaz Se não conseguir Deverá haver uma válvula principal que poderá desligar o fornecimento de água No ponto pelo qual Ela entra na sua casa Desconecte as linhas de fornecimento de água que ficam abaixo da torneira Essas linhas costumam ser tubos de plástico flexível Que conectam a pia à válvula de fornecimento Com porcas de metal Já que a conexão com a pia fica na parte traseira da base da pia em si Pode ser difícil alcança lá Use uma chave inglesa ajustável Um alicate ou afins para soltar a porca no local Mantenha em seu devido lugar com uma mão enquanto solta a peça com a outra Assim Quando tudo ficar solto Você ainda poderá manter a linha imóvel Ainda haverá um pouco de água nesse ponto Para isso Tenha à disposição um balde É uma boa ideia espalhar toalhas pelo local para conter respingos e diminuir o trabalho de limpeza Depois Se a conexão entre as linhas de água e a pia for totalmente inacessível É provável que você possa desfazê-la nas válvulas No entanto Lembre-se Você deve ter cuidado com tais conexões Pois quebrá-las pode criar um vazamento extenso na cozinha Desconecte o tubo do ralo da pia Esse tubo fica conectado à base do filtro da pia com uma porca específica Que conecta o tubo do dreno de plástico ao filtro de metal da pia em si Primeiro Solte a peça que prende tudo com uma chave inglesa ajustável ou um alicate Peças de plástico podem ser liberadas à mão Com um pouco de força Quando ela estiver frouxa Não puxe a conexão ainda Você também deverá soltar a porca no lado mais distante do sifão hidráulico Que é um tubo com um formato de J Ou U E que fica na linha do dreno abaixo da pia Soltar essa porca também permitirá que você remova toda a seção de tubos entre o filtro e o lado Mais distante do sifão sem danificar qualquer ponto Lembre-se de manter o balde por perto para reter a água Se você tiver uma pia que fica montada sob a bancada Pode precisar remover mais tubos para ter espaço para retirar o objeto Remova esse tubo afastando-o do sifão e dando espaço para a pia em si Todas as peças que você remover poderão ser facilmente substituídas Desde que você deixe ao menos 2,5 centímetros de canos extras abaixo da pia A conexão da porca é feita para ser removida à mão No entanto Se não conseguir Você pode passar um pano por ela e girá-la gentilmente com o alicate Assim A peça não será danificada Desconecte o triturador de lixo Caso haja um Primeiro Você deverá desconectar o tubo do ralo do triturador Desparafuse a conexão entre esses objetos com uma chave de fenda Você também pode ter de remover a linha do ralo da lavadora de louças Caso tenha uma conectada Essa conexão será simples e poderá ser desfeita sem muito trabalho com uma chave de fenda ou uma Chave inglesa Depende da instalação Remova o triturador de lixo Caso haja um Alguns trituradores de lixo possuem uma chave inglesa hexagonal especial que destrava o objeto da Sua conexão E ela deve vir no kit quando você adquirir esses aparelhos Use uma mão para girar a chave em sentido anti-horário e a outra para apoiar o triturador Outros tipos de acessórios assim usam anéis de pressão para fazer a conexão Assim Uma peça é presa à parte que fica abaixo da pia e outra é presa ao triturador Ao redor delas São postos vários parafusos Que podem simplesmente ser afrouxados ou removidos De qualquer forma A unidade será retirada dali rapidamente e você deverá pegá-la com firmeza Em muitos casos Uma pia com duas bacias terá uma delas conectada diretamente ao ralo e outra conectada ao Triturador de lixo Se for o seu caso Você terá de remover ambas as conexões Removendo a pia Corte a calafetagem no entorno da pia Use um estilete para cortar o isolante nas extremidades do objeto Certifique-se de não cortar a bancada caso vá continuar a usá-la Solte a pia da bancada Se você tiver uma pia que é montada por baixo Antes será preciso pedir que alguém a segure por cima enquanto você a solta Caso contrário Ela poderá cair sobre você Para as pias que são montadas por cima Este passo será automático Desparafuse os grampos de metal que conectam a pia à bancada Use uma chave de fenda com cuidado Essas peças podem ter um acesso difícil e estar enferrujadas Assim, seja paciente Para que o seu assistente segure uma pia montada por baixo Remova o filtro do objeto Permitindo que a pessoa o segure pelo orifício dessa peça Ela é conectada à pia com uma porca que fica por baixo Você deverá usar alicates grandes para afrouxar tudo Girando a porca em sentido horário até soltá-la Depois Bastará dar tapas leves no filtro por baixo Ela sairá por cima Leve a mão à base da pia Abaixo do armário É Com cuidado Empurre-a para cima para afrouxá-la Se ela não se movimentar com facilidade Mexa-a para os lados por baixo Empurrando-a até que todos os pontos estejam soltos Se tiver problemas para soltar o objeto e estiver preocupado com a bancada Peça que um assistente corte gradualmente ao longo da calafetagem enquanto você o empurra Isso irá permitir que você remova a pia sem estragar o acabamento da bancada em si Puxe a pia da bancada Unidades de aço inoxidável que são montadas por cima são leves o bastante para que você as remova Sem dificuldade No entanto As peças mais velhas de porcelana podem ser pesadas Assim Peça ajuda Remover as pias que são montadas por baixo é um pouco mais complicado Você terá de Angula-las Por meio das portas do armário Tomando cuidado para não danificar as superfícies próximas ou a tubulação Limpe as superfícies e os respingos de água Remova resíduos de calafetagem ou afins da bancada com uma espátula ou uma navalha Certifique-se de que ela está limpa antes de começar a instalar a pia nova Além disso Lembre-se de secar a água que porventura tenha saído da pia durante a sua remoção Então Tchau.